Sonho em Deus Passar das asas pra voar Por caminhos que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão te ver Como as nuvens se foram reunindo O sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroas sem espinhos Não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênção da adversidade Transformando sonhos em realidade Sonho em Deus Mesmo que o sol não brilhe mais A esperança dá asas pra voar Por caminhos que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão dizer Como as nuvens se foram reunindo O sol apareceu Era Deus, era Deus Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroas sem espinhos Não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênção da adversidade Transformando sonhos em realidade Ele tem as mãos que não se fecham Ele marca a sua vida Ele tem os olhos que te enxergam Mesmo no profundo abismo Ele é a luz que não se apaga Dizipando a escuridão Glareando os sonhos teus Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroas sem espinhos Não há vitórias sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Era Deus, era Deus Transformando sonhos em realidade Era Deus, era Deus Era Deus, era Deus Era Deus Transformando sonhos em realidade Era Deus, era Deus Era Deus, era Deus Era Deus Era Deus Era Deus, era Deus O que é isso?